Nesse primeiro set do vídeo eu faço um trabalho com a Joyce, em que a gente faz uma elevação de quadril e prepara os padrões de movimento para as raspadas que virão a seguir. Então a gente faz uma elevação e uma leve rotação de quadril, já trabalhando o movimento que ela aplica agora nessa raspada, onde junto com a montada ela ganha 6 pontos. Nesse segundo set agora de padrões de movimento a gente trabalha o deslocamento de quadril, mobilidade de membros inferiores, preparando o corpo para a raspada que virá a seguir. Então agora a gente executa os padrões de movimento para o outro lado e são padrões que são importantíssimos para você logo aplicar com facilidade esse tipo de trabalho. Aqui também a gente mostra como você pode automatizar padrões para chegar com mais facilidade as posições que você deseja. Então você vai automatizando a entrada da posição, vai ajustando e depois você pode fazer simplesmente o drill, repetindo várias vezes. No caso a Joyce aplica um ataque duplo, onde ela faz chave de braço e logo volta raspando. Aqui eu explico ela como uma pegada mais simples, pode levar também a raspada. E aqui ela volta a executar essa automatização em que ela puxa o braço cruzado, sanfona com as pernas e abraça a minha perna. Logo ela sai o quadril, o movimento já está montado e ela aplica aí a chave de braço. Depois volta a perna e com o pêndulo da volta da perna ela já aplica a raspada. Agora ela faz um trabalho de automatização puxando o meu braço cruzado e abraçando as minhas costas. Um ataque que permite a ela fazer pegada de costas e também raspadas desse tipo. Você pode otimizar o seu arsenal técnico com base nas posições que trazemos no módulo 1 e 2 do sistema de ensino jiu-jitsu educacional. Módulo para o nível básico intermediário, porém utilizado por muitos professores com base de ensino. Para otimizar a sua performance física e mental, adquira o curso com certificação e acesso vitalício jiu-jitsu body system. Um sistema de treinamento com base nos padrões de movimento, que são os movimentos mais utilizados na rotina dos praticantes e também dos professores de jiu-jitsu. Não deixe de se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar, deixar o seu like e também ativar o sino das notificações para acompanhar os conteúdos que seguiremos trazendo. Um forte abraço!